Espírito Santo Orem por mim Breve pra Deus o seu anjo E eu preciso Espírito Santo Fude as palavras Que eu necessito usar Mas não consigo Fude as minhas fraquezas Assim como devo de ti Espírito Santo Vem te receber por mim Todas as coisas Converam pro bem Daqueles que amam a ti Espírito Santo Vem orar por mim Estou clamando Estou pedindo Só Deus sabe a dor Estou sentindo Meu coração Está ferido Mas o meu clamor Está subindo Estou clamando Estou pedindo Só Deus sabe a dor Estou sentindo Meu coração Está ferido Mas o meu clamor Está subindo Eu não sou de Deus Aleluia! 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 Todas as coisas couperam pro bem Daqueles que amam a ti Espírito Santo Vem orar por mim Estou clamando, estou pedindo Só Deus sabe a dor que estou sentindo Meu coração está ferido Mas o meu clamor está sumindo Estou clamando, estou pedindo Só Deus sabe a dor que estou sentindo Meu coração está ferido Mas o meu clamor está sumindo Aleluia! Aleluia!